E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de zombie. Bom, vamos estar aqui então continuando a nossa campanha. Bora lá! Mais uma vez esse esgoto aqui. Os esgotos de Londres então são totalmente idênticos, né? Um do outro. E o metrô também, né? Do metrô sempre dá no... Digo, esgoto sempre dá no metrô. Tem um monte de zumbi aqui em cima. E aí. Sim, essa nossa casa não olha como um morto de fato de tudo, não é? Não é muito tarde só para trazer o sistema de pésão, sabe? É enzado, não é problema. O que você quer com essa porta, não? Weren você se sentindo para morrer? Deixa eu comer o suco Olha aqui pra ser sniper Que vesguice Tá vindo munição de fuzil de assalto e eu nem trouxe fuzil Fuzil de assalto 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 Mano que perturbador esse lugar Super perturbador Fuzil de assalto 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 Apenas cuidado para as caixas primeiras. É onde eles vão guardar a medicina. Apenas cuidado para as caixas primeiras. É onde eles vão guardar a medicina. Se tivesse criança... Isso é louco. Eu morria. Para onde que eu fui? Ah, eu saí do lugar. Ah, não dá para entrar de novo. Droga. Vamos passar desse lugar aqui logo antes que eu morra aqui do coração. Está difícil. Um lugar muito perturbador. O que você quer? O que você está fazendo aqui, policial? Kit médico médio. Já vou usar. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo nesse lugar? A chave magnética. Acho que é para usar lá fora. Ou aqui. Você precisa de uma carta para aquele tipo de porta. Se você não encontre uma... Eu quero... Não, não, não! Por que você não pode acordar? Não, não, não. Não, não. Isso é Jillian. O gerador de medicina. O gerador de medicina. Não sei o que está acontecendo. Mas eu estou vendo que o gerador de medicina está em casa. Ele está escutando os olhos. E eles estão escutando eles. Vai quebrar esse chão. É óbvio. O que eu estou fazendo? Não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Ele está escutando ele. Estou perdendo você. Acabou. Eu não gosto de gente teleportando não eu tô perdido velho Eu não gosto de gente, eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente, eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente. Ah, é isso que você está. Certo, isso não foi a chuva. Veja perto e veja por mim. Não gostei disso velho. Caraca, me assustei no final. Ó, nove. Tem dois nove nessa senha. Vamos descobrir, vamos descobrir essa senha. O 199. Já entendi como funciona. Acho que essa última senha não vai entregar o último número. Mas a gente já tem a noção, é 199 e alguma coisa. Nossa. 999. Um UMP 45, se não me engano. Isso vai manter quase nada em sua casa. Como SMG. Vamos ver. 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 o mas arranque. Ai, caramba. Já era. Na hora que eu vi Que era o inimigo ali que explode Já mandei atacar Mó vacilo Já posso até usar o outro já Onde que isso vai parar? Tá, acho que agora a gente tem que correr daqui Ué, vambora Cara, foi insano Doors locked Damn it I'll try and open it from here Give me a minute Look sharp soldier Infected incoming I'm on it I'm working as fast as I can You're the one who said yes to Vikram's bright idea, remember? Hold on, I'm almost done Don't give up on me now Não, não, não Tá certo, a porta está aberta, move Eu fechei a porta na minha cara Vai, 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 vai Foi Socorre, socorre Socorre Vamos pro abrigo Vamos pro abrigo Vai, vai, vai Tanto faz Qualquer lugar, tá bom Menos aqui Beleza Bom, antes de estar continuando aqui então a campanha Eu estarei finalizando o vídeo por aqui já Então pessoas Se vocês gostaram do vídeo, né Clique em gostei de sensoritos Compartilhe em suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal Cetri Taos Deixa eu ver o que eu posso fazer Tá, depois eu vejo isso Agora já foi, ó Deixe um comentário abaixo também Se der e se inscreva no canal também Bom, então pessoas Até a próxima Falou-se Mayday, mayday We're going down Fucking birds Don't just stand there, move You're sitting down E aí E aí Obrigado.